oi gente tudo bem com vocês quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu postei essa foto aqui não precisamente essa foto era café mas você vai achar a foto depois você põe sabe a gente achar a foto que eu postei lá no meu dedinho sim sim põe aí assim o dedinho e fala se ela vai colocar aqui é e aí viu essa foto aqui porque eu também fico apaixonada descreve a foto então era uma xícara de café uma xícara branca de café com uma nuvem de algodão doce e branca como a gente foi atrás do algodão doce né que eu falei eu quero ver isso eu quero experimentar dá para ir para malásia não dá porque tava com coronavírus não fosse isso nós iríamos né porque assim é fácil para malásia pegar aqui vou para malásia aí eu falei assim vejinha vamos atrás do algodão doce só que não se vende mais algodão doce cadê o tio do algodão doce o tio que passava aquele bando de algodão doce não tem mais só que eu encontrei numa loja de doce aí vende um pote assim isso mais só tinha azul que tristeza porque aí já não ia dar para pôr o café como é que a gente põe framboesa no café já achei que melhor não mas aí eu pensei se puser um chá chá com framboesa fica bom né a gente falou assim ah faz um chá de alfavaca para quem não conhece aqui é alfavaca que é o que é uma troverã que eles dizem uma troverã natural a gente falou que faz muito bem para a saúde então a gente falou vamos tomar algodão assim nuvem de algodão com saúde porque nós é o que nós é saudável então eu resolvi fazer o chá porque eu falei assim não o chá vai ficar bonito né e aí a gente vai testar vamos lá vamos ver como é que vai ficar e bora aí bom então vamos colocar agora o chazinho quente para gente ver a mágica acontecendo e tá quente hein tá bem quente e agora a gente espera esperar né e aí e aí a gente não está encolhendo não tá impressão que tá aqui é que tá encolhendo mas ele não tá derretando de caim, como estava lá na foto, sugerindo isso, ele encolhe, se você pôr o dedo nele, ele encolhe, se você pôr o calor nele, ele encolhe, encosta só o dedo um pouquinho, ele é levinho, ele encolhe, ele encolhe, ele gruda, mas ele dá uma encolhida, ele vai ficando duro, ele não, ó, vai ficando duro, mas aquele de que vende na rua, na hora que você coloca o dedo, ele dá uma encolhida, então, eu acho que o grande lance desse negócio, não é que ele vai derreter, derreter e cair dentro, é, porque pelos comentários que eu vi lá na publicação original, o pessoal falava, nossa, vai ficar meio lequeira, nossa, vai ficar muito doce, o café vai esfriar, mas eu acho que funciona assim, ó, porque desse jeito não funciona pelo jeito, né, Virgínia? Não. De derreter, não derrete, não. Ficou bom mesmo o ovo no potinho, né, Virgínia? Esse potinho aqui, ó, eu acho que funciona assim, aí você já desmonta toda a mesa lá, quando você estiver lá no negócio, você já desmonta tudo, porque tem que ter espaço, e aí você vai, pega um pedacinho do gudão doce, come, tem gosto do que? Porque o chá está sem açúcar, esse é de frambolha, eu acho que você coloca dentro do chá, hum, mas fica bom, você pega um pedacinho, porque esse aqui é açúcar puro, né, então vamos colocar dentro do chá, ah, aí você coloca dentro do chá, fica azul, azul, se for azul, mas se for branco, é só vai adoçar, né? É, fica azul, azul, radioático, o gosto é bom, do algodão doce, hum, vai ficar doce, hum, só a cor não ficou muito agradável, eu não achei, azul não é uma cor assim que você usa com a comida, dá para ver? Tá dando para ver, mas fica bom, fica gostoso. E com gostinho da fruta? Não, do horizonte? O gosto da frambolha some no chá, fica só o gosto do chá, porque eu fiz esse chá de alfavaca, ele é um pouquinho, tem um gostinho, não é tão forte, mas tem um gostinho. Então, mas no gosto da frambolha some, só fica o doce. Mas se for um branco, né? Só vai ser para adoçar mesmo. É. E a gente tem que entender uma coisa, essas coisas aqui é instangramável, sabe? Você vai no lugar para tirar foto. O que é isso é instangramável? Para você tirar foto para a pessoa no Instagram, para ter um feed bonito, porque você viu a foto, como ficou bonita. É, a foto era da Tailândia, né? Porque eles são especialistas em efeito especial, né? O brasileiro também tira foto boa. Não, mas eu estou dizendo, eles fazem para... Ah, eles ainda fazem o efeito. Para fazer o turismo lá. No mínimo aqui atrás tinha uma vela que se acesa, um foguinho para sair mais fumaça, para ficar mais... Para efetivar o turismo. É. Mas é bonito, não é tão gostoso, mas vale o show. Se você for... Agora eu já não preciso mais ir para Malásia, olha que coisa. Antes eu precisava e agora não preciso mais. Mas se você for, vale o show, eu acho. O sabor eu acho que fica bom também, porque café é bom, né? Porque aqui eu não fiz com café por causa do... Que era azul. É, e framboesa eu acho que não combina com café. Mas se você encontrar algodão doce branco, dá para fazer também. Então está aí. É expectativa e realidade. Realidade não é muito realidade, só expectativa mesmo. Mas vale o show. Algodão doce é algodão puro. É uma nuvem assim, tá? Não viu nada. E os comentários das pessoas na publicação original falam, meleca tudo, faz tudo. Não faz. Não meleca tudo. Não adoça demais, porque as pessoas pensam que algodão doce é muito açúcar. Mas para fazer um algodão doce, vai pouco açúcar. Porque ele vai sair, ele vai fazendo aquilo lá, é pouco açúcar. Então não fica meladão. Você acha que vale a pena, minha gente? Se você encontrar uma loja de café com essa nuvenzinha, senta para tomar? Não, é legal, né? É legal para a foto. Também é legal. O gosto, se o café for bom, qualquer café é bom. Servindo uma xicrinha de água, se o café for bom, qualquer café é bom. Não é não, Viviane? É bom. É bom, Viviane? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso teste. Se é realidade, ou se é só pinterest mesmo. Porque pinterest, você vê cada foto linda lá. Quando você põe na prática, hein? A gente já tentou fazer tanta coisa do pinterest. Quando saiu, a gente falou assim. Nossa, que raiva. Que raiva. Isso foi o que a gente disse. Então é isso. Um beijo. Não. Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Antes de você ir, curte o vídeo. Compartilha. Porque se você me segue lá na rede social, tem um monte de gente que falou assim que queria ir para a Malásia comigo. Então compartilha o vídeo comigo. Porque aí se a gente fica rico, né? A gente fica assim com 10 milhões de seguidores. A gente vai para a Malásia e leva a galera junto. Para tomar esse café, não é? É. Se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo. E comenta aqui. Se você já viu alguma coisa assim que você fala. Isso aí. Isso aí acho que é vontade, né? Tudo isso não. Não é para deleite do estômago. É só para deleite dos olhos. Porque também é importante. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.